Fala queridão, fala queridona, perfume com cheiro de bilionário, um perfume extraordinário, incrível, com um desempenho astronômico, com cheiro de homem importante, de pessoa que já venceu na vida e venceu faz tempo, olha se você quer presentear o teu marido pra ele ficar bem cheiroso pra você, ou se você mesmo quer se auto presentear, você que é homem, aposte em Jubilation 40, um perfume inesquecível e incrível, tá bom? Vou deixar o link na descrição do vídeo pra você adquirir essa fragrância. Um abraço perfumado, tchau, tchau.